Secretário de Estado de Comunicação Social promove a inclusão e a comunicação social. Lirou-se Seminário Nacional. Secretário de Estado de Comunicação Social realiza o Seminário Nacional temática Promove a inclusão e a comunicação social. E a Salão São Paulo Comoro, quinta-feira. Em Rodificência e Retimor, inclui jovem Rodificência Cira, a surdiscriminação, estigma, não a inclusão também a deficiência. Também, secretário de Estado de Comunicação Social e Espírito Dias Simenes, realiza o Seminário Nacional onde promove a política e a inclusão no direito e a maior deficiência. Isso significa que o governo constitucional tem a prioridade que o governo constitucional tem a prioridade e a maior deficiência. Cira parte da Rússia e tem o processo de desenvolvimento nacional, portanto, o processo de desenvolvimento nacional é o desenvolvimento inclusivo. O desenvolvimento inclusivo significa que a cidadã, a cidadã, a cidadã, a timor-ruanda, que o todo tem que participar e a processo de desenvolvimento nacional, inclui e tem a mão alentira e a deficiência. Também, no seminário, no governo constitucional, e o secretário de Estado de Comunicação Social, o especialista vai e tem a mão alentira e a deficiência. Diretor Executivo da Associação de Eficiência Timor-Leste, Cesario da Silva, considera Seminário Nacional onde é importante o Tevez. Também o Estado do Timor-Leste compromete a tua segura e igualdade de direitos e maior deficiência. O Seminário é importante o Tevez, ele é o âmbito de celebração mundial da imprensa, ele é importante o Tevez, ele coloca um tópico importante para o assunto de inclusão. Ele merece unir, o governo, o Estado merece unir, ele coloca a inclusão, a deficiência e o seminário. E o Tulum partilha no divulga a informação, o que é a inclusão e a deficiência. Também, primeiro, agradeço a Secomos, também organiza uma sessão específica, o tópico específico para a inclusão social. O relação com a situação, ela vai queimar a inclusão e a deficiência, mas nunca mais ação. Também, eu considero ação positiva, se a gente vai precisar, o que é a continuação. E o Seminário Nacional, Orador-Russi Secretário de Estado de Comunicação Social, Conselho de Imprensa, Secretário de Estado de Igualdade, no Gabinete Vice-Ministro de Assuntos Parlamentares, foca-lheu bastante inclusão social. Julio Nascimento, Lenha Lai, RTTL.